Gente, quando eu não vi, a Jeje já estava na minha vida. Então, ela tem 12 anos. E o Jack, eu estou há 2 anos com ele. Gente, eu gosto de muitos filmes. Eu gosto dos 3 filmes do Lucas. E eu também amo Operação Cupido. Ai, como eu amo. Ai, eu amo trabalhar com meu irmão. Gente, eu sou a irmã do Lucas. Mas eu não sou a irmã de sangue. Eu sou a irmã do coração, ó. Eu tenho 10 aninhos. Olha, eu não sei se eu sou a menina mais amada do Brasil. Mas eu fico muito feliz que todos vocês, meus fãs, me amam. Beijinhos. O meu signo é leão. Uau! Eu amo, 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 amo muito todos os meus fãs. Muito obrigada, gente. Beijinhos. Mua! Mua!